O teste de Marshmallow de Mitchell, crianças de 5 anos, apenas. Você quer ganhar um Marshmallow agora? E ele ficava atrás do vidro vendo a resposta das crianças. Ou você quer esperar 10 minutos para ganhar 2? A grande maioria pegava na hora. É melhor 1 na mão do que 2 voando. Os que esperavam, que tinham alta espera, eram indivíduos menos obesos, menos ansiosos, com melhor desempenho. Ele acompanhou essas crianças 25 anos. Mas isso pode ser mudado. Essa frase não é minha, é do Watson, prêmio Nobel de Medicina, que descreveu o sequenciamento do DNA. Predisposição não é predeterminação. Para isso, nós temos que educar as crianças, como disse Pitágoras. O maior trabalho nosso de comportamento, de raitote, começa na infância. Ensinando as crianças a se vestir, a tomar banho, a usar cinto de segurança. Porque o comportamento implica em hábitos automáticos que nós vamos adquirindo. Agora, eu posso, como diz Aristóteles, somos resultados de nossas escolhas e de nossas decisões. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Então, meu filho não quer ler. Vamos devolver a pergunta para o pai? O senhor já levou seu filho numa livraria? O senhor lê para o seu filho? O senhor o presenteou com o livro? Como é que você quer que essa criança leia? Meu filho só quer bobagem. Faz o dever de casa direitinho, papai te leva no final de semana para comer aquele sanduíche com batata frita e refrigerante cola. Ele vê aquilo como prêmio. Ele adquiriu como um hábito automático aquilo. Quando ele chega na adolescência, eu falo, puxa vida, meu filho só come besteira. Eu dou brócolis, mas ele não quer. Claro que ele não vai querer. Eu dou brócolis, mas ele não vai querer.